Nos últimos 100 anos, na região do infame Triângulo das Bermudas, cerca de uma centena de navios e aeronaves desapareceram. Enquanto os cientistas estão tentando encontrar a causa desses desaparecimentos misteriosos e desastres maciços nessa área, anomalias semelhantes começam a aparecer em todo o mundo. Então, o que poderia ser mais perigoso do que o Triângulo das Bermudas? Dezenas dessas mensagens são armazenadas nas caixas pretas de aviões que caíram sobre o Triângulo das Bermudas em circunstâncias misteriosas. Abrange o território das Ilhas Bermudas e da Flórida até Porto Rico. A área desse território é bastante grande e é de aproximadamente 805 mil quilômetros quadrados. É com o Japão vezes 2. Além disso, é também o local do ponto mais profundo do Oceano Atlântico, o Milwaukee Deep, onde caberia quase um monte Kilimanjaro em meio. Portanto, não é de estranhar que as partes de muitos navios e aeronaves desaparecidos nessa região ainda não tenham sido encontradas. Mas mesmo quando os pesquisadores conseguiram encontrar os navios perdidos, o que viram ali não fazia o menor sentido. Por exemplo, em 1944, a Marinha dos Estados Unidos descobriu o navio americano perto da Flórida no Triângulo das Bermudas chamado Rubicon. Qualquer contato com ele foi perdido um mês antes de ser encontrado quando saiu de Cuba para Havana. Então todos acreditaram que o navio havia afundado. Parentes dos passageiros estavam enlouquecendo, tentando descobrir para onde seus entes queridos haviam ido. Os militares imediatamente viram que o navio estava são e salvo e correram para salvar as pessoas. Mas, mesmo que 300 pessoas deveriam estar a bordo do navio, um cachorro que veio do nada correu pelo convés e não havia vivalma por perto. Coisas e suprimentos de comida surpreendentemente permaneceram intactos. Como se as pessoas evaporassem do navio em um instante. E este não é o único caso assim. Anteriormente, uma situação semelhante ocorreu com o navio francês Rosalia, que seguia para Havana de Hamburgo. Em 1840, foi encontrado no Mar dos Sargaços, perto do Triângulo das Bermudas. O tempo nele parecia pausado também. O almoço esperava os marinheiros na cozinha, mas não havia uma única pessoa a bordo. Apenas um canário faminto, cantando em uma gaiola. Exatamente a mesma história aconteceu em um navio americano chamado Mary Celeste. Em 1872, estava a caminho de Nova York para a Itália, através do Triângulo das Bermudas, e foi encontrado apenas um ano depois, perto dos Açores. A bordo, eles até encontraram tesouros intocados na cabine do capitão e no gato sobrevivente, mas a própria tripulação parecia ter evaporado também. Mas o pior que torna esta zona mortal é o facto de se estender não só ao mar, como também ao céu. Em 1945, o voo 19, um esquadrão de cinco torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, simplesmente desapareceu no ar durante um exercício de rotina. A teoria da falha simultânea de todas as cinco aeronaves parece incrível. Além disso, elas foram exaustamente testadas antes da partida. Existem lacunas ainda mais lógicas na história que aconteceu com o avião Beechcraft Bonanza. Em 4 de dezembro de 1970, o piloto e dois passageiros decolaram da ilha de Andros, nas Bahamas, com destino à costa da Flórida. Tiveram que percorrer uma distância de 400 quilômetros, o que leva 90 minutos de voo. A uma altitude de 3.500 metros, o piloto viu uma estranha nuvem em forma cilíndrica. O diâmetro do tubo era de mais de um quilômetro e o comprimento parecia infinito. Como era gigantesco, o piloto não teve escolha a não ser passar pela nuvem. Quando o avião voou por ela, ficou escuro como à noite. De repente, flashes brancos brilhantes começaram a aparecer ao redor da aeronave, iluminando tudo ao redor. No entanto, segundo o piloto, não foi um raio, um relâmpago. Já havia começado a se despedir da vida, mas, após cerca de um minuto, viu a luz no final do túnel. O túnel de nuvens começou a se estreitar. Ao mesmo tempo, os dispositivos eletrônicos pararam de funcionar e a agulha da bússola girou aleatoriamente. Em algum momento, o piloto se sentiu sem peso e o avião saiu das nuvens. Ao mesmo tempo, descobriram que já estavam quase em Miami, embora apenas 47 minutos de voo tivessem se passado. O avião também usou menos combustível do que o normal. Ninguém que estava a bordo naquele dia sabe realmente como eles conseguiram chegar antes do tempo. Mas o mais inexplicável até hoje é a perda do voo 914 da Pan American World Airways, com 57 passageiros a bordo. No dia 2 de julho de 1955, o avião decolou em Nova York e deveria pousar em Miami três horas depois. Mas simplesmente desapareceu de todos os radares. Seus destroços nunca foram encontrados. Por muito tempo, acreditou-se que o avião caiu e todos os passageiros morreram. 37 anos depois, o Weekly World News publicou um artigo em comum sobre este voo. Dizia que no dia 9 de setembro, no aeroporto de Caracas, na Venezuela, do nada, um novo ponto apareceu no radar. Como se o avião tivesse surgido da inexistência. Após o pouso, o piloto entrou em contato com a torre e perguntou onde ele estava, porque precisava chegar ao aeroporto de Miami em um horário específico, ou seja, às 9h55 da manhã do dia 2 de julho de 1955. Disseram ao homem que eram 1992. Então, o capitão em pânico começou a gritar para o pessoal do aeroporto não se aproximar de seu avião. Ele ligou os motores novamente e, sem esperar a permissão para decolar, ergueu o avião no ar, desaparecendo novamente do radar. Embora os incidentes no Triângulo das Bermudas sejam bastante miseriosos, o Weekly World News não deve ser confiável. Os funcionários dos tabloides apresentaram explicações paranormais para todos os incidentes atuais na América. Assim, cada vez mais pessoas compravam seus jornais que eram diferentes de outras publicações semelhantes. Portanto, os cientistas continuam a explorar esta zona perigosa e ainda tentam encontrar uma explicação científica para as catástrofes que aconteceram aqui. Estas foram as últimas palavras do piloto do voo N3808H em 28 de junho de 1980. Desde o momento em que a mensagem foi gravada e até hoje, o avião junto com a tripulação está considerado desaparecido no Triângulo das Bermudas. Mas ninguém sabe exatamente qual objeto no céu assustou os pilotos. Embora muitos cientistas acreditem ter resolvido o mistério da misteriosa areia no mar, cada um deles tem sua própria teoria. Alguns pesquisadores sugerem que a causa dos naufrágios nesta área é um grande número de sombras e recifes. Mas valeu a pena considerar essa teoria apenas muitos anos atrás, quando navios de madeira cruzavam o oceano. E para equipamentos modernos em navios, isso não é mais um problema sério. Outros pesquisadores estão interessados nas bolhas nas águas do Triângulo das Bermudas que surgem a partir de rachaduras nas placas tectônicas. Segundo os cientistas, trata-se de um gás metano explosivo que se transforma em bolhas gigantes. Quando chegam à superfície, podem destruir ou até mesmo engolir um navio inteiro. Mas essa teoria não considera que alguns navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas foram, no entanto, encontrados absolutamente intactos. No entanto, existe uma teoria que pode explicar isso. Os geólogos dizem que durante uma tempestade, as ondas podem gerar infra-sons que têm um efeito prejudicial no sistema nervoso. Como resultado, a tripulação do navio entra em pânico, o medo domina o bom senso e as pessoas simplesmente correm para o mar. É por isso que tantos navios foram encontrados no Triângulo das Bermudas sem passageiros e com as coisas intactas. Mas essas três teorias não têm nada a ver com aviões. Uma teoria bastante razoável foi proposta pelo meteorologista Steve Miller. Nas imagens de satélite da NASA, ele notou nuvens hexagonais incomuns com bordas retas sobre o Triângulo das Bermudas. Steve sugere que elas são capazes de gerar bombas aéreas. Estas são fortes correntes de vento que podem atingir a velocidade de um furacão de 300 km por hora. Essa força é suficiente para afundar até mesmo um navio bastante grande ou provocar uma queda de aeronave em questão de minutos. Mas para confirmar essa teoria, são necessárias observações adicionais. Afinal, as fotos não mostram que existem funis nas nuvens por onde o ar é direcionado para baixo. O Triângulo das Bermudas tornou-se famoso graças a um grande número de investigações na mídia, documentários e longas metragens. Portanto, as pessoas comuns também estão tentando resolver esse mistério. Por exemplo, em um dos artigos da internet sobre o Triângulo dos Comentários, um certo Jaden Hunsaker apresentou sua própria hipótese. E ela explica que não apenas navios, mas também aviões desaparecem no Triângulo. A coisa é que Cristóvão Colombo, durante sua viagem marítima em 1492, viu um clarão no céu. Em seu diário de bordo, havia registros de que o céu repentinamente ficou claro, após o que as agulhas da bússola começaram a se comportar de maneira estranha. O que sugere é que esse flash pode ser um aceroide magnético. E como aviões e navios são feitos de metal, só podem ser atraídos para o fundo do oceano Atlântico pelo corpo celeste magnético que caiu nele. De fato, a ciência já encontrou aceroides que possuem seu próprio campo magnético. Mas aqui está o problema. Se tal objeto caiu no oceano no século XV, os registros disso teriam sido preservados não apenas no diário de Colombo. E o próprio Colombo, que estava próximo ao local do acidente ao sentir o efeito magnético do aceroide sobre si mesmo, teria morrido de um tsunami gigante. Mas enquanto alguns estão tentando abordar o Triângulo das Bermudas cientificamente, os teóricos da conspiração já encontraram o que consideram a resposta mais lógica. Acreditam que esta zona é um ponto de acesso para atividades alienígenas, onde seres extraterrestres estão abduzindo pessoas para estudá-las. Portanto, em todos os navios encontrados no Triângulo das Bermudas, apenas animais sobreviveram e a valiosa carga permaneceu intocada. Há muitas evidências para apoiar essa hipótese. Uma delas está documentada no jornal grego diário Hadesmaftus, prece de 17 de agosto de 1995. Tinha uma entrevista com um marinheiro mercante e operador de rádio Emporhiti SWJC, chamado Policarp Spetsas. O marinheiro afirmou que durante uma das suas viagens ao mar, sentiu que algo estava errado quando o navio começou a atravessar as ondas incrivelmente rápido, embora o equipamento mostrasse a velocidade usual. E as sensações não decepcionaram o marinheiro. Alguns minutos depois, uma diabrura completa começou a bordo. A princípio, o capitão do navio ficou muito doente. Parecia-lhe que suas mãos estavam muito pesadas e não conseguia levantá-las ao neme. E o timoneiro não conseguia manter um curso estável porque a bússola girava loucamente. A tripulação então notou que todos os relógios do barco haviam adiantado duas horas. De repente, Spetsas viu um grande objeto voador branco não identificado no céu, acompanhado por dois mais pequenos. O marinheiro imediatamente correu para enviar uma mensagem sobre o que havia acontecido, usando o código Morse, mas percebeu que de repente começou a se mover muito lentamente. Ao mesmo tempo, outro marinheiro tentou acender um cigarro, mas não saiu nada porque imediatamente queimou. Ao mesmo tempo, toda a tripulação do navio sentiu um batimento cardíaco anormalmente lento. Spetsas então está totalmente convencido de que encontrou algo extraterrestre naquele dia no Triângulo das Bermudas que podia manipular o tempo. Às vezes, até instituições oficiais admitem ter notado algo estranho no Triângulo das Bermudas. Por exemplo, esta foto foi tirada pela Força Aérea dos Estados Unidos em 2020. No entanto, as tentativas de desvendar os mistérios do Triângulo das Bermudas não terminaram com as versões dos OVNIs. Por exemplo, o escritor Charles Berlitz tem sua própria teoria. Ele afirma que antes, no local do Triângulo, poderia haver a capital de uma antiga civilização desenvolvida. Claro, a maioria dos cientistas considera tais teorias sobre a existência de cidades perdidas apenas ficção e mitos. Mas há quem, como Berlitz, que não duvida da existência de Atlântida. O escritor acredita que as invenções dos antigos Atlantes podem ser a causa de todos os desastres na área. Ele sugere que os Atlantes desenvolveram uma fórmula que permite acumular energia espacial em um cristal. Com sua ajuda, foi possível criar raios solares e estelares semelhantes a lasers. Eles eram usados principalmente na construção, mas em nosso tempo eles poderiam destruir a tecnologia moderna. Quando uma grande inundação cobriu a Atlântida, os cristais também foram para o fundo. Mas eles não pararam de fazer o seu trabalho. É por isso que, nadando por essa área, equipamentos e bússolas falham. Ao contrário das hipóteses dos cientistas, a teoria sobre OVNIs e Atlântida explicam todas as estranhezas do Triângulo. Mas, ao mesmo tempo, a existência de OVNIs e da mítica cidade de Atlântida ainda não foi comprovada pela ciência. Portanto, nenhum nem outro tem evidências convincentes. E assim, ainda não sabemos como proteger as pessoas de incidentes nesta área. Enquanto isso, anomalias semelhantes aparecem em outras partes do mundo. Mas uma equipe de marinheiros tentou salvar seu navio, tendo entrado em águas perigosas entre as Bermudas, na Flórida e Porto Rico. Mas essa não é a única zona de perigo nos oceanos do mundo. Uma dessas anomalias atrai cientistas, turistas e mergulhadores radicais. Estamos falando da Austrália, cuja costa oeste pode ser chamada de capital dos naufrágios. Tantas pessoas morreram nessas águas que existem lendas sobre fantasmas entre os habitantes locais. E os turistas até hoje nadam literalmente entre os cadáveres. Em 2022, Monique C. Shatter passou as férias na Ilha Magnética, nadando no oceano ao largo do norte da Austrália. Quando a menina voltou para casa e começou a olhar suas fotos, notou um terrível detalhe em uma delas. Ao fundo, uma mão fantasmagórica escendeu a sua mão para a perna dela. Isso acabou por ser um membro decepado de um esqueleto humano. Em 1770, o capitão James Cook, navegando nessas águas, notou que a bússola do navio estava avariada, como se houvesse um imã por perto. Foi assim que as Ilhas Magnéticas receberam esse nome. Devido a tais anomalias inexplicáveis e a água ao redor da Ilha Magnética, em geral, toda a costa do continente, com cerca de 13 mil quilômetros de extensão, está repleta dos destroços de cerca de 1.600 navios naufragados. E nessas águas ainda são encontrados restos de corpos de marinheiros mortos. Desde o final do século XVI, este local tornou-se um cemitério para os navios holandeses, ingleses e portugueses, que iam da Europa para a Indonésia. Eles foram longe demais para o leste, nas águas da Austrália Ocidental, e desapareceram. Mesmo assim, eventos misteriosos estão associados ao Triângulo do Diabo. Algo está acontecendo no céu. O céu está se abrindo. Essas foram as últimas palavras de um piloto de caça japonesa em agosto de 1945, durante um acidente nesta zona. O Triângulo do Diabo abrange as águas do Pacífico, perto de Tóquio. A julgar pelas lendas antigas, as pessoas costumavam acreditar que o oceano era o lar de dragões que atacavam os marinheiros. Disse que em 1274 e 1281, Kublai Khan, o quinto grande Khan do Império Mongol e neto de Gengis Khan, tentou invadir o Japão. No entanto, ambas as vezes ele perdeu misteriosamente seus navios e 40 mil tripulantes. Os japoneses acreditavam que eram os deuses que detiveram os conquistadores. Mais tarde, no início do século XX, navios de pesca e navios de guerra frequentemente afundavam nesta área. Além disso, no Triângulo do Dragão, um navio de pesquisa com uma centena de cientistas que tentavam desvendar a anomalia desapareceu, sem deixar vestígios. Mas o mais interessante é que os Triângulos do Diabo e das Bermudas são muito parecidos, e são localizados na mesma latitude, na costa leste de grandes massas continentais. No Triângulo do Diabo, assim como nas Bermudas, também existe um dos pontos de mar mais profundos, neste caso a Fossa das Marianas. Essas duas anomalias são como gêmeas, e o piloto japonês que gritou sobre o céu aberto provavelmente entrou no mesmo túnel de nuvens que o avião Beachcraft Bonanza. Mas há um lugar na América que é mais assustador do que o Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Diabo juntos. Por centenas de anos, muitas coisas estranhas aconteceram na região do Lago Michigan, a maioria das quais não pode ser explicada logicamente. Mas o mais interessante, tendo coletado a localização de todos os incidentes em um mapa, os pesquisadores descobriram que a área perigosa nessas águas também forma um triângulo. Eles o chamam de Triângulo de Michigan. Está localizado no centro do maior lago americano, Michigan. E nele ocorreram muitas catástrofes místicas e misteriosas. Por exemplo, em 1950, o voo 2501 da Northwest Airlines, transportando 55 passageiros e 3 tripulantes, voava de Nova York para Minneapolis. Voando sobre o Triângulo de Michigan, parecia desaparecer no ar. Mas aqui não apenas aviões e barcos desapareceram misteriosamente. Mas também pessoas que apenas caminharam ao longo da costa. Em 1978, um estudante da Michigan Private Christian University, Stephen Kuback, estava esquiando nas margens de um lago. Mas um dia ele desapareceu sem deixar vestígios. Quando a polícia foi procurá-lo, notaram o rastro de suas pegadas. Conduziram ao longo da costa do lago Michigan e, de repente, pararam. Devido à falta de qualquer outra evidência, a polícia pensou que o cara se perdeu e morreu congelado, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Seus entes queridos já estavam de luto pela perda, quando, de repente, um ano depois, Stephen foi encontrado vivo e bem a mais de mil quilômetros do local. Quando questionado sobre o que aconteceu naquele dia e por que ele foi parar naquele lugar, o cara não se lembrava de absolutamente nada e esse não é o único mistério do Triângulo de Michigan. Em seu fundo, misteriosas estruturas antigas foram encontradas. No entanto, agora os pesquisadores mantêm esse lugar em segredo. De acordo com a versão oficial, isso foi feito para proteger as antigas ruínas subaquáticas dos vândalos. Atualmente, os cientistas não sabem o que criou essas composições de pedra. A natureza? A humanidade? Ou outra pessoa? Ou outra coisa? Os residentes locais dizem que muitas vezes veem luzes brilhantes acima d'água e acreditam que estruturas de pedra e desastres nesta área estão de alguma forma conectados a OVNIs. Em 1883, os marinheiros do rebocador de madeira Mary McLean disseram ter visto enormes blocos de gelo caindo do céu sobre o lago. Por 30 minutos, essa estranha chuva não parou e foi tão forte que deixou marcas na superfície de madeira do rebocador. Os membros da tripulação até guardaram um grande pedaço de gelo na despensa para mostrar como prova se ninguém acreditasse neles. Mas apesar de todos os esforços das testemunhas oculares da anomalia, sua história ainda era percebida como mentira. Como não há explicações lógicas para as ocorrências das zonas anômalas, os governos simplesmente ignoram a existência de triângulos perigosos. Eles nem estão marcados no mapa mundi. E assim, de ano para ano, passageiros de aviões, tripulações de navios e até turistas comuns estão expostos a perigos desconhecidos. Evidências de incidentes no Triângulo das Bermudas foram preservadas não apenas em caixas pretas. Hoje em dia, as tais catástrofes podem ser observadas em tempo real. Em 2015, dois meninos de 14 anos da Flórida, secretamente de seus pais, foram para as Bahamas e compartilharam tudo no Snapchat. De repente, um deles postou um vídeo de uma tempestade iminente com uma legenda trágica. Em 2016, a guarda costeira encontrou inesperadamente o barco de Perry Cohen e Austin Stephanos perto da costa das Bermudas. Provavelmente, a tempestade trouxe as crianças para o Triângulo das Bermudas. O barco estava vazio e os corpos dos meninos nunca foram encontrados. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti